Fazer um complemento aqui sobre essa maldita ADPF 442, um legado de morte que a ex-juíza deixou para o nosso Brasil, mas continuaremos lutando contra ela, dizer que em Salmo 139, 13 diz, tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventro de minha mãe. Bem, esse bebezinho aqui, ele tem 12 semanas, a ex-juíza estava militando para assassinar esse bebezinho de apenas 12 semanas, olha só um bebezinho de 12 semanas, olha a formação dele, só para vocês terem ideia, na concepção o bebê é menor que um grão de açúcar, mas toda a informação genética, DNA, para se tornar um ser humano único, um ser humano único já está presente nele, na semana 2, o bebê já se prendeu firmemente na parede do útero de sua mãe, na semana 3, os vasos sanguíneos e células sexuais se formam, fundações do cérebro, medula, espinhal e sistema nervoso já estão se desenvolvendo, na semana 4, o coração do bebê começa a bater, olhos, orelhas e órgãos começam a se formar, na semana 5, pequenos braços e pernas começam a aparecer, assim como o seu rosto também, agora o sangue do bebê está separado do sangue da mãe, na semana 6, os dedos se desenvolvem, o cérebro é dividido em três partes, uma para as emoções e linguagem e adjacente emoções, olha que forte.